Três Lagoas registrou danos e prejuízos. Fala Day, tudo bem? Bom dia! Olá, Rúdia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a toda a nossa audiência do TVC Agora também. Rúdia, como você disse, continuo falando a respeito do temporal que passou aqui neste fim de semana. Foi uma chuva e com ventos, assim, menos intensos do que o penúltimo que nós tivemos, mas Três Lagoas teve muitas ocorrências, nós tivemos aí erosões, alagamentos. Então, situação que causou até perigo para as pessoas, mas a Defesa Civil fez os atendimentos corretos, juntamente com a Prefeitura, a equipe do Corpo de Bombeiro. Ao meu lado aqui está o coordenador da Defesa Civil, o Elton Alves da Silva. Elton, bom dia! Chuva de noite de sábado e manhã de domingo chegou aí a 63 milímetros, né? Ventos de aproximadamente 50 quilômetros por hora. Foi o suficiente, né? Para derrubar um poste, inclusive, aqui na Lagoa, próximo ao local onde nós estamos. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Dayana. É, realmente, nós tivemos a partir das 11h30, né? De sábado para domingo, e aí, o domingo, a madrugada toda chovendo, teve o volume de água muito grande, né? Causou algumas inundações, e nós tivemos ali o tempo todo, Dayana, dando assistência à comunidade na madrugada, né? Nós tivemos aqui um poste que caiu próximo aqui da gente, aqui no Circular da Lagoa, né? Caiu totalmente, e já aproveitar essa oportunidade aqui e alertar os nossos munícipes para não se aproximar desses postes, né? A partir de agora nós vamos ter bastante vento, tempestades, né? E está tendo aqui entre as lagoas muitas ocorrências, Dayana, de postes que estão caindo totalmente. Quando eles caem, caem energizados, né? E aí causa um risco muito grande, né? Onde tiver postes caídos ou fios rompidos, por favor, não se aproxime, que pode causar aí uma situação de fatalidade. Conforme nós estávamos conversando, população de Três Lagoas e aqui da região de Mato Grosso do Sul tem que ficar muito atenta, muito alerta, porque as próximas chuvas que vierem tem aí a chance de vir com ventos fortes e causar também essas situações que nós já vimos neste fim de semana e na outra situação, na penúltima tempestade que nós tivemos aqui. É verdade. Bom dia, Dayana. Vamos ter situações extremas, né? E o que a gente está vendo são inversões, né? Na questão climatológica, né? O verão está fazendo frio, né? Está fazendo calor no inverno. Então são situações atípicas e extremas. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Tempestades isoladas, como aconteceu em Três Lagoas. Determinado bairro teve uma área que foi atingida por tempestade, outras áreas não, né? Então a gente tem que estar preparado. Agora, no final de semana, nós tivemos aqui algumas áreas que teve queda de granizo também e estar preparado aí para essa disfunção climática que a gente vai enfrentar por esses próximos anos aí. E um pouco antes, né? Quando nós tivemos aquele problema técnico da queda da internet, você estava reforçando. Você sempre fala isso nas suas entrevistas, mas é muito importante que a população não se abrigue debaixo de árvores de forma alguma. Exatamente. Devido à questão de descarga elétrica, né? Nós tivemos a situação ali do Paranapungá, que a gente falou, né? De uma árvore que foi atingida por uma descarga elétrica. Tivesse alguém ali embaixo, provavelmente teria acontecido uma fatalidade. Não pela queda da árvore, mas em decorrência da descarga elétrica. Nós tivemos aqui também na Circularia Lagoa, Dayana, agora no temporal passado, né? Final de semana, um poste que caiu 100%. Energizado, né? Com os fios de alta tensão no chão. Então, alertar a nossa comunidade também, quando tiver um poste caído no chão ou fios rompidos, não se aproximem. Porque esses fios, geralmente, estão energizados e pode causar aí um acidente. Na maioria das vezes, quando é causa, é fatal. Elton, nós estamos aqui na Lagoa, tempo aberto neste momento, mas eu percebo que temos algumas nuvens carregadas. Previsão de chuva para hoje, para esta semana, chuvas com ventos fortes, assim como tivemos agora neste último fim de semana? Probabilidade de chuvas até quarta-feira, né? Vai seguir até o dia 31, o tempo vai estar nublado, com probabilidade de chuva, mas não chuvas intensas, como o que ocorreu aí no final de semana, Dayana. Elton, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista, pela sua explanação. Bom, Rude, tivemos aí, né, como o Elton já falou, algumas situações, poste que caiu com fios energizados. É muito importante a população tomar cuidado com isso, porque quando o fio cai, quando acontece uma situação deste tipo, o fio está energizado. Isso pode ocasionar morte. A gente sabe que fio e água, eletricidade de água não combinam, é fatal. Então, muita atenção a toda a população. Neste fim de semana, não tivemos nenhuma situação de pessoas que ficaram totalmente desabrigadas, algumas casas destelhadas, mas não foi necessário, né, ter o movimento sair, tirar uma família de uma residência, deslocar para um hotel ou para casa de parentes. Então, mais leve, porém, causou alguns danos, alagamentos, erosões, como nós já vimos até agora. Volto com você aí no estúdio.